Esta transmissão de futebol é sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Ele mandou a bola para frente. O Estar. Danilo Barbosa. Meteu a bola para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Chutão para frente. Lucas Fernandes. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Evangelista. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa.